O Botafogo montou um time espetacular, milionário de John Testor. Imagina se não ganhar nenhum título. O que será do Botafogo? O que será de John Testor? Analisa os comentaristas. Qual o melhor elenco do brasileiro? Flamengo ou Botafogo? As análises dos comentaristas e créditos ao ESPN Brasil. Como eu falo pra vocês quase todo dia aqui, o volante tem que ter 5. Porque machuca, toma cartão. 5, o volante é luxo, hein? Volante tem que ter 5. Mas é luxo, é pouco time que tem. Tem que ter, porque machuca muito e toma muito cartão. Volante e zagueiro toma muito cartão. Tem que ter bastante. Não é, Zinho, luxo? Não é todo time que tem 5 volantes assim, não? Não. É, tem que ter um John Testor. Tem que ter uma SAF pra ter grana pra... Porque você não tem só 5, não. Você tem 5, muito bom. São ótimos volantes. É, se o... Se o... Ô, Pascoal, lembra aquele sorriso que você dava? Pra o elenco do Flamengo? O Arthur Jorge... O Arthur Jorge tá felizão. Tá felizão, tá felizão. Eita, senhor. Não vai jogar o... Tá sorrindo, tá achando graça. O Grego não vai jogar, não. Vem cá, vem cá. Vem cá, vou te imitar, tá? Vou te imitar. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra aí, Alan. Entra aí, Alan. Ó, peraí. Pô, que elenco, hein? Esse é um artista. Esse é um artista. É, isso mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. É um artista, esse Pascoal. Eu fico imitando ele. Ah, não. Maravilhoso e é um luxo. É um luxo, comandante. Você tá certo, é um luxo. Dá uma olhada na ponta direita. Antes de ser luxo. Dá uma olhada na ponta direita. Para ali na ponta direita, minha senhora. Eu assino o caso, eu não enxergo nada. Olha lá, Luiz Henrique tá jogando. Jogador de seleção brasileira. Pra mim, o melhor jogador do Botafogo tá fora. Júnior Santos? Júnior Santos. Artilheiro da Libertadores, carregou o time nas costas. Tem que ver como vai contar, porque foi uma lesão de muito tempo, né, Pachal? Carregou o time nas costas e se machucou. Pra mim, era o melhor jogador do Botafogo. Tá fora. E ainda tem o Jefinho. É, que também tá fora. Não custou barato, não, minha senhora. Dá uma olhada nos três do lado direito. Dá uma olhada no lado esquerdo. Dá lá uma olhada. O Savarino, hoje, hoje, o Almada é o jogador mais caro do futebol brasileiro. Mas o Savarino joga mais do que o Almada. Porque faz o Almada jogar na beirada e ele venceu a meia. Venceu meia. O Vitinho custou quase 50 milhões. 50 milhões, não, não tem. Ele é o defensor mais caro da década. Olha lá, dos três, né, que são, eu disse, né, contratou oito, cinco e não pagou nada. Três pagou. Um deles é o Vitinho com as 50 contas. É, mas tem... Oito de euros, não é isso? Aí eu tô passando... Eu tô arredondando. 49 milhões e não sei quanto, né. Aí o euro muda todo dia, né, pra eles ficarem fazendo o setup lá. Mas enfim, arredondando, é. Mas você tem euro, eu não tenho euro. Eu também não. Mas querer comprar é complicado, né? Exatamente. Eu acho que, assim, o time do Botafogo montou um elenco espetacular. É muito bom. Espetacular. Parabéns. Vai ser mais frustrante esse ano, se não ganhar com esse dinheiro todo. Para o torcedor, não sei, o ano passado foi frustrante demais. Mas para o investidor, que meteu a mão no bolso, se ele não levar nada esse ano, eu vou te falar. Ah, mas eu não passo em branco. Aí outra, né, o presidente recebe os reforços justamente na parada para a Copa América aí, para a data FIFA, que dá para esses caras chegarem, treinarem e se adaptarem ali por um período. No momento que o Botafogo é o líder do campeonato, no momento que o Botafogo está na Libertadores, o primeiro jogo do Botafogo contra São Paulo é... Aonde? O primeiro Botafogo e... Vou ver aqui. Na Copa do Brasil? São Paulo. É em São Paulo o segundo jogo? Não, não, é na Libertadores. É Libertadores, né? Então... Libertadores. Sim. É isso, mas o primeiro jogo é no Newton Santos, a volta é no Morumbis. Não sei se decide no Newton Santos ou se decide fora, né? Mas assim, acho que o Botafogo tem o melhor momento de recuperar jogadores que estão fora, por problema de lesão, e adaptar os que estão chegando com um período de treinamento. Melhor dos mundos para o treinador. Que deu uma semana de folga para todo mundo. Falou, eu preciso, eles precisam, muito bom. Então, ainda assim, ele vai ficar 15 dias sem jogar, né? Desde que ele jogou agora. Ele não tem a Copa do Brasil no meio de semana, né? Não tem nada no meio, ele só joga dia 14 contra o Corinthians. Ele volta para treinar 5 dias contra o Corinthians, fazendo isso aí que o Zinho está dizendo. É lógico que esses outros que chegaram, Vitinha, vão lá, né? Vamos fazer uma coisa física, outra coisa. Beber, quem estiver fora de forma. Eu acho muito tempo, tá, presidente? É, eu acho que, eu também achei que com oito contratações, ele ia... Foi muito tempo. É, mas ele falou que já estava previsto isso. Eu acho que ele não sabia que ia chegar tanta gente. Três dias está legal, né? Mas não, não. Três estão dando os outros. Ele falou na entrevista que nós precisávamos e tal. Ele falou o quê? E aí ele jogou no sábado contra o Fortaleza. Foi quando ele falou isso. Então, ele... Mas, gente, ele só vai jogar no outro sábado. É, mas aí, assim, a gente reclama muito do calendário, né? Que nunca tem tempo de treinar, que não tem tempo de sincronizar time, de olhar a jogada. Eu acho uma semana, muito tempo, ainda que a gente esteja falando de um time encaixado, com um modelo de jogo conciso, mas tem muita gente chegando. Então, assim, talvez usar... Eu não imagino que esses caras folguem, né? Eles devam ir para a academia, devam conhecer a estrutura de clube e tal. Mas, ainda assim, Zinho, eu acho muito tempo. Eu acho que tinha que dar uma olhada mais carinhosa para esse período. Não, aquilo que eu falei aqui dos melhores dos mundos, que um treinador gostaria, se ele deu uma semana inteira, são sete dias de folga... É, foi o que ele falou. Eu acho que, assim, perde uma grande oportunidade. Perde uma grande oportunidade. Tudo bem. Pô, vai ter um tempo maior? Três. Exagerando quatro dias, está ótimo para o cara se desligar, curtir a família, sua casa, ou se quiser dar uma passeadinha ali rapidinho. Não é um período de férias. O atleta profissional sabe disso. No meio de uma temporada, ele tem uma semana inteirinha, aí eu vou repetir aquela palavra que você falou. É um luxo. É um luxo que você não vê. Eu acho que, assim, o Botafogo, líder do campeonato, tem um duelo dificílimo contra um time que tem muito mais história do que ele numa Libertadores. O São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão de Libertadores. Se vai decidir em casa, ainda leva essa vantagem de decidir em casa o São Paulo. Então, oportunidade para entrosar, adaptar, trazer esses caras, recuperar. Ah, o descanso é ótimo, é maravilhoso, eu também gosto, né? Agora, assim, você tem dentro do seu clube possibilidade de diminuir carga de trabalho e recuperar com a aparelhagem toda que você tem no clube, com toda a estrutura que o clube te dá. Então, assim, umas férias de uma semana, eu acho muito para um time que luta, briga, sonha com um título grande e o Botafogo tem todas as possibilidades para isso. Acho muito. O Pascoal está com cara de que está achando bom uma semana. Eu não gosto, eu acho muito tempo. Acho que você, eu respeito quem, o período que o jogador tem. Eu também acho que tem que descansar, mas três dias eu acho suficiente. Ah, que dê quatro, vai. Quatro eu acho que já é um super luxo. Três dias é o legal. Três dias é o legal. O cara consegue ficar em casa, consegue encontrar os filhos, a esposa, a família, vai lá e tal. Aí, olha aqui, só para deixar claro, são exatamente seis dias de folga. O time treinou sábado, folgou domingo. Jogou sábado. Jogou sábado à noite lá com o Fortaleza. Foi, ganhou. Aí, de folga com a família e tal. Aí se representou na segunda para aquela coisa de quem precisa fazer uma recuperação, como se fosse normal. Até o Vitinho já fez o primeiro treino na segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se representa na outra segunda. Na outra segunda-feira e só joga com o Corinthians no outro sábado, no seguinte. Mas é isso, é uma semana, praticamente é que teve essa segunda. E olha que a gente está falando do líder do campeonato, hein? O Flamengo vai dar três dias de folga, eu também já estou achando muito, Pascoal. Mas o Flamengo precisa treinar mais que o Botafogo. Exatamente, por isso. Tem que ver isso, tem que ver isso. Três dias eu acho que é o suficiente. Todos deram três dias. Alguns deram três, outros deram quatro, mas acho que é a média, três, quatro dias. O Botafogo foi a exceção, um daqueles que mais estendeu esse período. Mas eu acho que o Arthur deve estar pensando em ter os jogadores todos psicologicamente preparados e também um pouco mais relaxados, porque é muita tensão o tempo todo, né? Mas ele perdeu os três ou quatro aí para as seleções, né? Vamos pensar nisso, que não estão aqui mesmo com as data-feira. O Bastos para a seleção de Angola. O Savarino para a seleção da Venezuela. Luiz Henrique. O Almada para a seleção da Argentina. Luiz Henrique para a seleção brasileira. O Barbosa não foi para lugar nenhum, não? Não, o Barbosa não foi para a seleção da Venezuela. Para a gente começar a fazer essa comparação, eu estou falando aqui de Flamengo, né? O Flamengo também tem reforços chegando. Não conseguiu contratar o David Washington, que era o atacante do Chelsea. Não fechou o negócio na madrugada, como previa. E na janela de transferência, traz esses quatro nomes que estão aí na tela. Alexandre Alcaraz, Gonçalo Plata e Michael. Michael já machucado e um período de dois meses fora, né? Então, acabou de chegar. Tem, mas acabou. Ôzinho, três dias de folga para este Flamengo. Ok, tem que descansar, tem que arejar a cabeça, mas também tem que melhorar o futebol para quando for voltar a jogar bola, Zinho. Sim, sim, mas três dias está legal. Dá para o cara dar uma respirada boa, descansada boa, volta e trabalho. E aí, no meio desse intervalo, se quiser dar mais um diazinho, né? De repente um domingo ali, eu acho que assim é o ideal. É o ideal. Na minha visão, né? Eu fui atleta, gostava de ter folga também. Eu fui diretor de futebol e eu participei de comissão técnica, como auxiliar técnico. Então, assim, não estou falando aqui sem um embasamento. Claro. Falando por falar, pelo contrário, pelo contrário. Então, eu estudei para isso, eu trabalhei para isso. Então, eu acho que três dias, Flamengo aí que vai jogar na Copa do Brasil, na volta. Então, assim, está legal, está bom. Precisa, nesse período de descanso e de treinamento, recuperar esse time fisicamente, né? O time está desgastado de tantas decisões. Outros times também tiveram, tudo bem. Estou falando do Flamengo. O Flamengo vem nessa batida, né? De Libertadores, de Copa do Brasil, passando. Uma coisa é os times que ficaram no meio do caminho. O Flamengo passou. Passou e teve problemas seríssimos. Lesões. O Cebolinha nem joga mais esse ano. O Vinha, acho que também não. Então, vai buscar, vai buscar para repor jogadores que vão ficar fora da temporada. Então, precisa encorpar novamente o elenco. Porque, contra o Corinthians, a gente viu que o melhor elenco do Brasil, ele sofreu. Porque já estava desgastado e, quando olhou para o banco, não tinha peça suficiente para recuperar. E, por incrível que pareça, o Corinthians, que está longe de ter o elenco do Flamengo, olhou para o banco e resolveu. Porque o Romero entrou e resolveu. Então, esse melhor elenco, com as contusões, ficou com problemas para um jogo ali, que foi esse jogo contra o Corinthians. Quem entrou, não resolveu. Ah, o Alcaraz, o Alcaraz, o Alcaraz. Gente, ele entrou ali, correu um pouquinho e tal. Ainda não, ainda não sei. É bom jogador? É bom jogador, mas... Já estavam falando, foi até expulso. Entrou numa briga, numa confusão, assim, absurdo. Ah, estamos vendo aí a imagem, o Alexander. Para mim, ele não vai ser titular no lugar da Ayrton Lucas. Ele é a ótima opção. Uma ótima opção. Mas ele não chega como titular absoluto. Ah, se ele estiver bem fisicamente, joga ele, Zinho. Uma oportunidade. Ah. Com o perfil do Tite, que gosta de... Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Eu ia falar isso. Quando ele entrar, é o caso do Adrielso. Que você falou que ele não vai ser titular no Botafogo. Não, então eu acho que não. Então eu vou repetir, o Alexander, o Alexander é a mesma coisa. Se ele tiver oportunidade, estiver bem fisicamente, pode virar. Mas ele não chega a titular. Da mesma forma que vocês falaram do Adrielso. E é assim. O Alexander, a gente não sabe como é que ele está fisicamente. Eu acho que nenhum jogador que chegou no Flamengo, chega já com o status de titular. Principalmente se os machucados se recuperarem. Então, talvez o Michael, só que também machucou. E aí tem o Cebolinha, que estaria machucado até o fim da temporada. Vocês não gostam do Luiz Araújo do lado direito? Por que quando faz o quadro, vocês põem do lado esquerdo? Porque quando o Tite põe do lado esquerdo, a maioria reclama. A maioria desprograma. Não, vocês que fazem o... Vocês que fazem o programa ali. Vamos ver esse carrinho aí, Fabrício. Por que não? Nas redes sociais. Ah, ele entrou errado. Entrou do lado esquerdo. Ele tem que jogar do lado direito. Aí a gente vai aqui e põe do lado esquerdo. Aí fica ajudando o Tite nessa. Está corroborando. E para que ninguém pile na gente, o Albada não foi para a seleção, não. O quarto jogador é o Gatito, Fernando. Ah, tá. Que não vem jogando. O Albada não foi convocado? Não, é o Gatito, mas tem quatro Botafogo. Mas assim, com todo mundo recuperado, eu não sei se todo mundo tivesse bem, nem se o Flamengo traria tanta gente. Mas todo mundo recuperado não tem mais esse ano, né? Se o Bolinha e o Vinha não voltam. Então. Esquece. Por isso vem o Alexandre. Mas também não contraria. Por isso vem o Alexandre. Porque se tivesse o Vinha com chance de recuperar, não precisaria contratar. O Michael. O Michael chegou, mas também dois meses fora. É bastante coisa. Não, é muito. Mas ele chegou para a ausência do Cebolinha também. Sim, sim. Isso. É, e agora vai ter que arrumar outra solução. Porque dois meses, gente, bom, nós vimos como foi pesado agosto. Bom, mas agora setembro tem as decisões de Copa do Brasil para eles que estão ainda em Libertadores, não é isso? Não é tudo agora em setembro? É. Dá uma olhada nos nomes do Flamengo. Ou seja, o Michael está fora de tudo. O Michael está fora. O Michael está fora dessas decisões. Dá uma olhada nos nomes do Flamengo, gente. Se vocês botarem, por favor, aquele quadrinho de novo, é alarmante o elenco do Flamengo. Você fala aquelas duas escalações que botaram com o Luiz Aralto. É alarmante, gente. É alarmante. Tem um goleiro para jogar a Copa do Brasil e o outro para jogar a Campeonato de Libertadores. O Flamengo se dá o luxo de usar um goleiro só para a Copa do Brasil. E é um baita goleiro que salvou o Flamengo na Copa do Brasil. O Matheus Cunha. Varela e o Wesley pela direita. Aí tem sempre um grande questionamento. Quem joga não é bom. Quem está no banco é o melhor. Aí joga o Wesley. Não, mas tinha que jogar o Varela. Aí joga o Varelão. Quem tinha que jogar... Tem essa eterna discussão no Flamengo. Olha lá. Fabrício Bruno. Léo Ortiz. Léo Ortiz joga de zagueiro, joga de volante. Léo Pereira e Davi Luiz. O Davi Luiz vinha jogando bem. Ele fez um bom jogo no último jogo. Não jogou bem contra o Corinthians. Perfeito. É uma outra coisa. Três laterais para a esquerda. Agora com a contusão do Vinha. Alexandro. O Alexandro, bem fisicamente, ele preenche todos os requisitos que o Tite quer de um lateral esquerdo. Mais defensivo, né? Todos os requisitos... Para você fazer uma observação, do meio para frente, se jogar com os nomes que estão embaixo, não é um baita time. Como disse o Zinho, eu não sei se Alcarras vai jogar para caramba. Se você botar Carlinhos no lugar do Pedro. O Plata joga nas três. Olha do meio para frente e vê quem está embaixo. Você vê que cai. Você perde a Rascaeta e a Delacruz. Você já conhece... O time em reserva do Botafogo, eu estou achando melhor. Você pega o potencial do Delacruz e a Rascaeta que você já conhece. Você entendeu? Eu, assim, o gesto está jogando demais e tudo. O elenco do Botafogo é melhor para substituições. É, então. Se você não tem... Como não teve... O elenco do Flamengo, é isso? Mais equilibrado. Não, não, assim... A defesa é essa que jogou contra o Corinthians, né? Essa defesa jogou contra o Corinthians. Não, o tio Davi Luiz. Jogou o Davi Luiz. Jogou o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, porque o Léo Pereira torceu o joelho. Tinha problema. Mas, enfim, volta o Léo. Aí não tem o Pulgar, você vai botar o Ala, que... Não sei, não está jogando tudo isso ainda lá, não. Tanto é que ele está usando o Léo Ortiz. Concorda? Sim. Não estou falando que é um mau jogador. Estou falando... Não, mas não correspondeu à expectativa. Não. A torcida já está dando aquela olhada no nariz torto. É como o Zinho disse. A gente viu ali minutos do Alcarrás. Vai jogar o que joga o Nico, né? De La Cruz? Não sei. E aí vai. E aí vai pelos outros. Sai reforço. Tem contratação. Volta a contratação. E o Arrascaeta continua sem ter um substituto. Temzinho. Você olha o banco ali de novo. Está o Lohan, que é um menino da base. Bom jogador. Altos e baixos. Como substituto do Arrascaeta. É uma bela discussão para saber quem tem o melhor elenco do brasileiro. Botafogo ou Flamengo? Também tem o Palmeiras. Mas as maiores contratações das janelas são Botafogo e Flamengo. Quem tem o melhor elenco? Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo.